Primeira edição Quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no ar. Muito bom dia, são sete horas e seis minutos em campos, sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje, estamos ao vivo, além da rádio, claro, no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco você poderá acompanhar esse programa também em podcast, aí você ouve na melhor hora do dia pra você, e logo mais às dezessete horas, reprise na plena TV. Hoje, dia 30 de junho de 2022, esperamos todos que você tenha aí um dia abençoado, aí que tudo dê certo pra você. No programa de hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia ainda prevê frio pra nossa região, aliás, mesmo com a temperatura mínima subindo, a prevista pra hoje é mínima de dezesseis graus, a máxima de vinte e sete, agora faz dezenove graus aqui no centro, e com o tempo predominantemente limpo, não há previsão de chuva, mas mesmo assim, ainda é frio, aliás, estamos no inverno brasileiro, não há previsão de chuva, confirmando então pra hoje em campos. Nesse programa com Aluísio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Nelson Godá, presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, ele vem pra falar no programa sobre a aprovação na Câmara do Sistema de Bilhetagem e Subsídio ao Diesel, o encontro técnico entre IMTT e permissionários, antes de reunião com o governo e oposição. Será que o transporte público de campos tem solução pra já? Vamos saber do presidente Nelson Godá, que já está conosco, já já Nelson, é a primeira vez ao vivo, né, mas eu acho que é a terceira vez, e aí Aluísio vai autorizar você aí a pedir música, e é sério, na quarta você tem que cantar. Não, você não espanta, não, mas vai que você tem o dor de cantar, né? Vamos às manchetes então do portal folha1.com.br, e já já a conversa, hoje, com certeza, você interagindo e participando conosco aí, e expectativa de muita interatividade, já que o assunto é muito pertinente. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e agora, gente, com Plínio Bacelar, vacina, uma clínica especializada em vacinas. No portal folha1.com.br, você confere agora, projeto do auxílio alimentação dos servidores, não entra em pauta na Câmara, o governo não tem maioria para aprovar a proposta, e a ideia é ganhar tempo até semana que vem, mesmo com eventual derrota governista. Os comentários vêm ao final do programa, né, mas essa aqui já está com o comentário pronto. Azul solicita ao operador em Campos, mudança na malha de voos. Passageiros afirmam que não ocorrerão mais voos diretos. Teria que passar por Viracopos, uma viagem em Campos-Rio, que dura em média aí 30 minutos, 40 minutos no máximo, passaria a durar 4 horas. Então, rapidamente aqui, como os comentários são o final, não vou... Mas se você tiver um compromisso 7 horas da manhã no Rio de Janeiro, você tem que sair quase com a semana antes, literalmente. E falando em transporte... Programa... Está aqui, ó... Transporte público de Campos, enfim, gera união na Câmara. Museu comemora 10 anos com reflexões sobre preservação da história. A programação contou com a plantação de uma cápsula do tempo. Rodrigo Bacelar é eleito novo presidente da CCJ da Alerje. Campista assume lugar de Márcio Pacheco, escolhido pelos deputados para a vaga no TCE. A CCJ é a comissão mais importante do Legislativo. Após denúncias de assédio sexual, o presidente da Caixa pede demissão. Estudantes são fideles no Parlamento Juvenil da Alerje. Caminhão quebra na Ponte da Lapa e trânsito fica lento na área de Guarulhos e Centro. Fundação de esportes com vagas para diversas modalidades. Equipe de caroagem havaiana de Macaé, disputa estadual. Proposta para concessão da BR-101 e BR-356, discutidas ontem na Firjan. Depende, defende prioridade absoluta na estrada do contorno de Campos. E ainda, para fechar, Livraria Campista mais antiga do Brasil comemora 178 anos à Livraria ao Livro Verde. Programa de hoje nós vamos falar, então, de transporte coletivo, transporte público, municipal. E, para isso, temos aqui o Nelson Godá, presidente do IMTT. Nelson, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença agora nos estúdios. Os anteriores foram, em virtude da pandemia, remotas. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Bom dia, Luísio. Estamos aí para poder falar sobre os temas, principalmente das votações que tivemos essa semana na Câmara, as novidades aí para o transporte, algumas questões relacionadas ao trânsito, e que a gente sempre tenta esclarecer e sanear as dúvidas da população. Perfeito. A Luísio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo também ao nosso Folha no Ar de hoje. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Nelson Godá. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco aí sobre o que... Acho que não resta nenhuma dúvida, principalmente o problema de Campos hoje, que é o transporte público. É tão grave que consigo gerar uma união da Câmara para tentar solucionar o problema. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo extreme telespectador do Folha no Ar. E sempre um bom dia especial, que também fazem parte da questão da mobilidade e do transporte. As duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, que são os taxistas e motoristas aplicativos. Coisa não está fácil, né? Quarto presidente da Petrobras. Muda a presença da Petrobras, mas só não muda o diesel subindo, que é um dos motivos para essa crise. Um dos vários motivos, mas o mais atual. A partir da guerra da Ucrânia, o preço do diesel, embargo, no ocidente é a produção de petróleo da Rússia, que as pessoas pensam que o maior produtor de petróleo do mundo está no Oriente Médio, não está, é a Rússia. E o diesel está R$ 7,10. O diesel para caminhar ônus é um pouco mais barato. Mas é um pouco mais barato, um pouco menos caro. É, mais barato. Godá, como é que você viu, primeiro, essa votação dessa semana agora? A Câmara vinha muito polarizada desde a eleição de Marquinhos Bacelano, dia 15 de fevereiro, para a presidente do Novo BN, a eleição foi anulada pela atual mesa diretora, abriu uma beligerança que você não tinha concordância para nada na Câmara. E pela primeira vez, desde que houve essa distensão maior, foi o projeto que foi aprovado por unanimidade, os dois, a bilhetagem e o auxílio diesel. Como é que você viu e de que se consiste esse projeto? Bom dia. Bom dia, Luísio. Eu acho que foi importantíssimo para a situação do transporte, para a população de campos, que houvesse esse consenso. Não digo nem, talvez, harmonia, mas de que o direcionamento, até do papel, realmente, da Câmara de Vereadores, de contribuir nesse momento para a melhoria do transporte. Foi um processo de construção, pelo líder do governo, o vereador Álvaro, pela comissão de transporte, os vereadores Juninho e Virgílio e Marquinhos do Transporte. Ou seja, todos os lados, dentro da Câmara, todas as colorações partidárias, todos preocupados em dar soluções e contribuir com o poder público para que a gente dê soluções para o transporte. Como você colocou, está sendo impactado diretamente pela questão do cenário internacional, da crise da guerra da Ucrânia com a Rússia. No último dia 8, tivemos mais 14% de aumento do diesel, que corroeu o aumento que tinha sido dado, inclusive, da passagem, que foi esse diretamente à população, porque já tinha sido um outro aumento de 25% em março. Então, a gente, após reunião com os operadores do sistema, entendemos que tinha que ser dado o reajuste para reequilibrar as contas e manter a operação. E, ainda assim, já veio mais um reajuste do diesel e uma nova sinalização da Petrobras. E aí muda o presidente da Petrobras, já é o quarto presidente, quinto. E a sinalização de um novo reajuste de que ainda faltam 28 centavos para que o preço do diesel esteja em equilíbrio com o preço internacional. Então, é um cenário de nova precariedade que se avoluma. E o diesel acaba remetendo para várias outras questões, no caso do transporte, por causa do óleo, das peças, enfim. Tudo acaba sendo impactado por esse aumento. E a Câmara foi muito sensível, votou, fizemos audiências públicas, debatemos, conversamos com os operadores, eles expuseram a precariedade do sistema, suas necessidades, e o governo também colocou os seus apontamentos, aquilo que poderia fazer nesse momento, e isso a gente avançou. Avançou com o subsídio, o prefeito está muito sensível e está querendo buscar dar mais regularidade ao atendimento, mesmo com esses impactos. E aí foi aprovado o subsídio do óleo e diesel e a bilhetagem, que é muito importante para que a gente consiga depois fazer novas políticas públicas. Porque, sem saber quanto que eu carrego de passageiros diariamente, em cada ponto, em cada linha, qual é o adensamento populacional que é levado na circulação dos veículos, eu não consigo fazer políticas públicas. É o que a gente via acontecendo em campos. apenas uma área de consórcio, um único setor de permissionários, tinha bilhetagem eletrônica e plantada, um contrato entre particular, e que também vinha apresentando problemas, como algumas reclamações dos permissionários, com relação aos relatórios enviados, e que levou até a paralisação deles. Por isso, a importância da gente trazer para o poder público, e a Câmara entendeu, para poder a gente ter, inclusive, um poder de fiscalização maior. Você falou Marquinhos do transporte, mas a coisa chegou a um consenso, mas antes a coisa pegou fogo, né? Marquinhos do transporte estava na tribuna, falando, e os permissionários de Ivan estavam lá. Eles não foram gostando do que Marquinhos estava falando, começaram a pupar Marquinhos, Marquinhos também não gostou, e falou literalmente, estão insatisfeitos que deixam o transporte, o tempo fechou, tiveram que fazer o intervalo e me andou com o almoço, para daí sair com o acordo, né? Foi tenso. É, ali é o calor do momento, né? As falas são, às vezes, impensadas, mas o importante é o avanço que a gente teve da votação, unanimidade, todos os vereadores entenderam o projeto do governo, eu estive lá, meu vice também, o Davi, ou seja, informações técnicas, a confiança que eles passaram, inclusive, e aí é mérito também do nosso prefeito, da colocação no MTT de equipe técnica, que muitos se falam, cadê os técnicos, nós estamos lá, fazemos parte do governo e conseguimos apresentar um projeto, tanto de bilhetagem quanto subsídio, para poder começar a dar respostas no transporte, principalmente para o atendimento da população. Tente explicar melhor, para o ouvinte, como eleitor de jornal, ouvinte de rádio, telespectador, é leigo. Tente explicar melhor, da maneira mais didática que você puder, como é que vai ser feito esse controle de bilhetagem e como é que vai ser concedido, a partir dele, o auxílio diesel? Então, são duas coisas distintas, na verdade. Mas estão até ligadas, né? Estão ligadas por quê? Porque, na sequência do subsídio do diesel, eu precisarei da bilhetagem para ter essa informação fidedigna do carregamento dos passageiros, e aí subsidiar a integração, porque com a implantação das estações de integração, os ônibus e as vans, é a primeira passagem normal, paga pelo usuário, R$ 3,50 a tarifa básica, e a segunda passagem, após a integração entre o modal, seja ele ônibus ou van, é a prefeitura que vai subsidiar, garantindo ao operador o valor integral, o que foi feito diferentemente na gestão anterior, que o IMTT estava oferecendo aos operadores do sistema receber apenas metade do valor da tarifa, da segunda viagem de integração, que foi até um dos motivos que levou ao fracasso da implantação na gestão anterior. Então, para que a gente consiga fazer o pagamento desse subsídio, e até mesmo das gratuidades, que a gente tem um número alto de gratuidades, a gente consiga fazer essa previsão no orçamento, é importante a bilhetagem. Mas agora, nesse momento, para agora, para dar resposta, imediato à população, é preciso subsidiar aquilo que está mais custeando a operação. Cerca de 38% da operação hoje do transporte é relacionada ao diesel. Então, a gente vai contratar uma empresa para poder cadastrar os postos de abastecimento e fornecer o diesel aos operadores. Nós não vamos estar colocando dinheiro nas empresas de ônibus nem dando aos permissionários. Nós vamos dar óleo diesel, o combustível para ser utilizado para o carregamento da população. Não cumpriu ou utilizou de forma indevida, perde, inclusive, o benefício. A pergunta do Aloysio foi excelente, porque a gente que está no dia a dia aqui, a gente já acompanha, acompanhou esse sistema que você falou da primeira vez, a passagem ao real, aquele programa social. Então, a gente entende um pouco mais, mas não é aquilo tudo. Tecnicamente, aí falando tecnicamente, como que você vai controlar a bilhetagem? Vai ser por roleta? Vai ser por cartão magnético? Eu quero entender essa parte. A parte do percurso, do itinerário, o Vladimir explicou que todo mundo vai ter o GPS, cada van, cada ônibus vai ter que ter o GPS. Tá, hoje isso é muito comum. E agora com a entrada da 5G aí, daí a pouco, vai ficar melhor ainda. Tecnicamente, como é que você vai controlar o número, e principalmente em vans? E aí vem um caso muito complicado, que é o excesso de número de passageiros. Quase sempre as vans transportam além da sua capacidade. Vans e ônibus também, mas muito mais vans. É, então, eu com a bilhetagem, eu vou controlar através do cartão que é passado pelo passageiro. E obrigatoriamente, esse vai ser o meio de pagamento para ser utilizado no sistema de transporte. E aí eu digo cartão, na verdade, em todas as suas formas hoje em dia, de meios de pagamento eletrônicos, seja por PIX, aproximação, cartão de débito. A sistemática que a gente está prevendo para o operador de bilhetagem, ela prevê novos meios de pagamento. Mas só que isso tudo vai me gerar relatório sistêmico. Eu vou conseguir fazer a verificação de cada trecho, qual é o carregamento, inclusive para poder verificar se está tendo superlotação. Tudo isso eu consigo ver através da medição dos relatórios que vão ser apresentados e a capacidade de cada veículo. Já lhe digo com segurança de que apesar do que hoje a gente verifica de algumas superlotações, inclusive o que você colocou das vans, quando eu hoje, para o setor C, eu faço o pagamento do subsídio tarifário de complemento, que o setor C é o único que ainda recebe o subsídio da tarifa de linha, que é a tarifa técnica, que é o valor a maior de complemento dos R$ 3,50 que a população paga. Quando eu verifico superlotação, excesso de capacidade, eu não pago o referente a esse excesso para o permissionário de van. É mais um meio de eu controlar e buscar que tenha mais disponibilidade de veículos e menos superlotação. Os outros setores, por exemplo, aqueles que eram atendidos ano passado, no início, pela Andacampus e saíram, eu não consigo mais fazer esse subsídio. O que é que... Muito se fala. O governo Rafael foi um governo anterior, um governo que foi eleito com quantidade impressionante de votos, teve uma desidratação também impressionante. Perdeu 100 mil votos em quatro anos. Não é brincadeira. E no lugar do mundo, mas era uma cidade de meio milhão de habitantes. É muita perda. A avaliação foi ruim. Mas muita gente fala, não sem razão, que o último tiro do governo Rafael foi esse sistema de integração que acabou não dando certo. Quais erros foram cometidos ali, no seu entender técnico, e em que esses erros servem para que vocês acertem agora? A integração, na verdade, é uma questão que é tocada nas grandes cidades do Brasil. Toda grande cidade, hoje em dia, promove integração entre os modais para poder diminuir distâncias, melhorar para o operador questões de transbordo, de circulação, de redução de custos, inclusive para poder otimizar e reduzir veículos para poder, inclusive, também contribuir para o trânsito. A integração também já é prevista desde 2013 do edital dos concessionários. Lá foram previstas já cinco estações, só que não chegaram a ser implantadas. No governo anterior, eles preveram já seis estações. Aí está alguns erros. Eles preveram estações em algumas localidades que não cabiam, até pela distância, pelo pequeno circuito que faria para poder fazer essa integração. E aí, uma estruturação de um sistema, de que, talvez até pela questão política, para dar resposta, visando o atendimento do pleito eleitoral, eles implantaram de maneira assodada, sem ordenamento, sem planejamento, colocaram tendas, jogaram a população para serem atendidas nessas localidades, sem uma estrutura de serviço público, como banheiros, um atendimento, uma estrutura, inclusive, do IMTT para fiscalizar, sem segurança, enfim. Então, isso acho que contribuiu para a precariedade. tanto para o operador que estava sendo colocado nessas áreas abertas, sem estrutura, quanto para a população que ali ficava e não tinha um atendimento digno, decente e condicente para uma integração do sistema. Eu acho que esse foi o grande erro. é não pensar apenas no transporte como importância para a população e sim, talvez, correr para uma resposta talvez eleitoral. Talvez esse tenha sido o grande erro. E o que a gente não está querendo fazer e que não vamos fazer. Tecnicamente, nós elaboramos um projeto, fizemos agora a publicação do edital para a construção dessas estações. Deixa eu entrar nisso, deixa eu entrar. Foi matéria recente da Folha. São três terminais, Ururaí, Porta Casa, aliás, Donana, Ururaí e Travessão, na altura do Morumbi. Travessão, Três pontos, né? Isso. Tente explicar um pouco para o ouvinte como é que vai ser essa estrutura. Se não houver nenhuma contestação que pode haver, quem perde a licitação pode contestar e atrasar um pouco, isso está previsto para ser entregue ainda este ano. Tente explicar um pouco a estrutura, como é que vai ser, que tipo de comodidade o usuário vai passar a ter quando ele estiver funcionando. Perfeito. Ainda este ano, o planejamento nosso é para entrega. É claro, faz parte do processo licitatório e até traz mais transparência se houver algum questionamento, enfim. Mas a esperança nossa é de que ocorra no dia 28, sem nenhum problema, sem nenhum atraso no processo de contratação e aí início de implantação. O mais demorado é a preparação do terreno, porque a estruturação física das instalações metálicas de aço, a cobertura avança muito mais rápido. E o que a gente está buscando para a população? essa integração numa área segura, com planejamento de segurança, com assentos para a população dando comodidade, com cobertura para poder trazer algum conforto para dias de chuva, até pela questão do sol, para o usuário. A gente está prevendo banheiros, uma estrutura de banheiros, tomadas para acesso hoje em dia com tecnologia, enfim. É importante a gente dar alguns recursos para a população. Nesse primeiro momento, a gente está prevendo isso. As baias para a integração rápida não é para os modais, para o ônibus ou para a van ficar ali um tempo estacionado, fazendo hora, é para dar celeridade para a população para que ela seja atendida e não fique ali parado, fazendo, aguardando para poder se deslocar para o seu compromisso para o trabalho. Num momento seguinte, a gente prevê outras estruturas. até como de alimentação, quiosques, alguns outros serviços, inclusive do próprio governo, para estar mais próximo atendendo a população. O IMTT também estará presente com a sua estrutura para poder receber as reclamações e num outro futuro, inclusive, outros serviços do IMTT. Mas agora, para poder dar atendimento rápido, é a estrutura com cobertura, com segurança, com assentos para a população para se desenvolver essa integração entre os operadores. Godá, eu conversei, essa coisa do transporte começou a explodir na semana passada. Começou a colapsar. Serrinha, Caxeta, tanto aqui na rodoviária quanto nas localidades, inclusive fechando o BR. coisa que a gente que o próprio Nogueira falou até aqui, a gente não aprova, mas também entende. Pessoa não poder trabalhar, não poder fazer uma consulta médica, não poder levar uma odontológica, é uma coisa complicada. Mas comecei a colapsar essa semana passada. Eu conversei, procurei uma fonte que eu não posso, ela não me deu autorização para nominá-la, mas está nessa coisa há algum tempo. Estava tendo que resolver essa querela há algum tempo, vamos colocar assim. E o que ele me passou, essa fonte me passou, o que ela passou, quer dizer, você tem problemas, sobretudo na relação com os ônibus que é mais antigo que as vans, os ônibus com poder público municipal. Nogueira falou aqui da passagem a um real, aí você fala assim, vai dar subsídio, o governo vai dar subsídio para a empresa, para particular? Em tese, acho que todo mundo é refratário a isso, que não é papel, em tese, de um governo se ocorrer, seja o pequeno empresário que no caso da van, seja o médio empresário ou o grande empresário no caso dos ônibus. Mas o que essa fonte me colocou é que essa relação está viciada há muito tempo, de um lado e de outro também. Está viciada pelo governo no sentido do subsídio, o passagem de um real era o subsidiado, e está viciada nos prestadores de serviço, sobretudo, nesse caso, os ônibus. ao não investir em melhoria na frota, ao não investir em treinamento pessoal. Você concorda com esse diagnóstico? Sim e não? Por quê? Eu não concordo com esse diagnóstico. A gente tem que entender que hoje em dia o transporte é uma política pública, é uma política social, inclusive. quando a gente olha para as grandes cidades no Brasil, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro agora, até também por essa crise dos operadores, Curitiba, enfim, Juiz de Fora, Petrópolis, Barra Mansa, todas as cidades subsidiam o transporte. Eles complementam, seja pela passagem das gratuidades para dar segurança ao operador, seja para que não tenha um reajuste abrupto da passagem. porque se entende que o transporte tem que ser para locomoção, geração de emprego e renda e para contribuir inclusive para o sistema educacional e não para poder você custear grandes empresas através da população. Só que você tem que dar o direito de ir e vir à população. Então o poder público tem que se fazer presente e atuante de uma forma e por meio dos subsídios. Só que aí é essa briga que inclusive nós compramos. Eu preciso ter essa informação não pode estar na mão do operador me dizer quanto que ele carrega de passageiros, quanto que ele deve receber e eu apenas receber relatórios deles e fazer o pagamento. Não pode a empresa de ônibus contratar uma bilhetagem que é administrada pelo sindicato de empresas de ônibus e aí informar o poder público. Enfim, quando se fala as empresas de campos por exemplo são devedoras mas eu não estou subsidiando não estou dando foi que eu deixei bem claro recurso financeiro não estou fazendo aporte para as empresas eu estou contribuindo com óleo diesel para a operação para que a minha população tenha condições de circular eu estou subsidiando para a população para que eu não faça com que tenha um novo reajuste e penalize a população para a população não cabe um novo aumento de tarifa não cabe ter um custo maior ainda num período que a gente está de recuperação econômica muita gente desempregada muita gente por exemplo quando a gente fala nas localidades de Serrinha Rio Preto de Lagoa que trabalham como diarista e aí ela ser ter um custo maior para poder pagar aquela passagem para ela conseguir trabalhar então uma forma de a gente não penalizar não colocar para a população é a gente estar fazendo esse subsídio então na verdade a lógica é eu estou subsidiando para a população e não para a empresa a empresa é o operador que está na ponta prestando o serviço para a população então eu preciso dar condições ao operador de que ele consiga me atender junto à população e isso é no Brasil inteiro São Paulo é mais de um bilhão de subsídio que ele dá para o sistema de transporte claro na sua dimensão populacional extensão diversos modais que ele tem lá mas ele contribui para o sistema e foi recorrente nesse último ano a gente vê diversas cidades do país recorrendo para que não aumentasse a tarifa e a gente viu também um movimento de aumento de tarifa aquém daquele esperado que vinha sendo praticado aos últimos anos maior do que a inflação por várias cidades do país não podemos penalizar mais a população temos que entender que o transporte precisa de apoio do poder público e é isso que a gente está fazendo eu só queria esclarecer o que a fonte quis dizer sim, por favor é porque como eu não posso nominá-la mas eu tenho que fazer defesa do que ela quis dizer não foi um subsídio em si a maneira como o subsídio é feito desde a passagem a um real é que foi criticado e sobretudo na resposta das empresas na qualidade do transporte oferecido foi isso que ela quis dizer não, perfeito no projeto de lei que eu caminhei para a Câmara com a aprovação do prefeito a gente prevê inclusive por exemplo que para ter direito ao subsídio do diesel todas as empresas de ônibus e permissionários tem que estar regularizado com o MTT tem que regularizar suas questões de multa questão de vistoria não dá para poder a gente dar subsídio e ter ônibus precário circulando pela cidade não dá para poder a gente dar subsídio e ter um ônibus que não está ou uma van em dia com a sua vistoria com o seu licenciamento anual queimando óleo queimando óleo paralisando no meio da estrada a mola da poltrona enfim sem assento espetando a nádega da pessoa sem o elevador de acessibilidade funcionando e os motoristas por exemplo de vans vai ter controle sobre a capacidade dele? então com os horários que a gente está prevendo na portaria do MTT a gente está estimulando que eles tenham cada vez mais circulação que eles cumpram com os horários e aí com o GPS a gente consegue aferir a capacidade dos motoristas documentação também dos motoristas em dia ah sim documentação em dia e isso já é requerido a gente tem que ter o curso de formação tem que apresentar a CNH com a validade tem que estar regularizado também junto ao MTT a gente verificou alguns casos ao longo desde o ano passado e que a gente vem coibindo de que não estão inclusive com permissão para poder dirigir alguns motoristas auxiliares inclusive taxistas então é em todo o sistema e a gente está coibindo isso a gente está fazendo um trabalho ao longo desse um ano e meio de recadastramento de atualização de todos os motoristas de todos os veículos de todos os modais eu queria colocar Luiz se me permite sobre os municípios que você citou aí eu confesso ao Luiz pode me ajudar porque ele está em Atafona sempre São João da Barra o transporte foi colocado 100% gratuito não sei se continua o municipal a ex-prefeita Carla Machado colocou isso durante a pandemia 100% gratuito não sei se continua eu confesso não sei se você viu o modelo lá se dá para copiar do tipo alguma coisa que funcione nesse sentido é a gente tem que fazer as suas devidas colocações por exemplo Maricá também tem um transporte custeado pelo município pelo poder público mas o ônibus vermelhinho para a dica do PT sim é da empresa pública de transporte lá mas que também não atende todas as localidades lá ainda tem um operador também privado a Nossa Senhora do Amparo que também circula por Maricá faz algumas linhas a empresa pública ela faz principalmente para Itaipuaçu ali para a região enfim mas o tamanho da população de Maricá a quantidade de royalties que Maricá vem recebendo ao longo dos anos que é quase chegou a ser às vezes três vezes maior do que Campos então a gente tem que ter algumas ponderações diferenciações inclusive responsabilidade porque quando se prevê um subsídio a gente tem que garantir que a gente vai ter o orçamento para depois não quebrar não cortar não prejudicar o operador e aí como eu falei só para poder exemplificar Brasília tem subsídio Curitiba tem subsídio Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Florianópolis Campo Grande enfim Recife Porto Velho quase todas as capitais do Brasil hoje tem subsídio então é uma forma de você fazer políticas públicas custear o sistema agora tem que ter efetiva cobrança por melhorias e é isso que a gente está buscando e a gente está colocando e tenha certeza que é o que a fiscalização do MTT vai fazer se você falou anteriormente que a população não pode ser penalizada perfeito ótimo é isso mesmo crise financeira do país mas só quem viveu com memória os anos 80 viu algo parecido a volta da inflação que aliás não é um fenômeno só brasileiro é um fenômeno global até os Estados Unidos com inflação altíssima Europa embora no Brasil consiga ser um pouco pior do que o resto do mundo a diferença mas o fenômeno é o fenômeno é mundial é passagem 3,50 você acha é que a gente vai chegar estamos agora estamos chegando agora primeiro ano e meio de governo se você tivesse que projetar até o final do governo Vladimir você acha que vamos conseguir com essa tarifa é possível que haja novo aumento que fatores poderiam motivar um reajuste de preço então um possível novo aumento não está sendo planejado nesse momento a gente não vislumbra nesse momento não é o que o prefeito deseja não é o que ele que ele me orienta até porque o nosso planejamento é de dar condições ao sistema através desses projetos que a gente está estruturando com as estações de integração a gente vai reduzir por exemplo custos dos operadores eles vão encurtar a sua operação porque vai ser feita a integração ônibus e van a circulação para eles vai diminuir o custo do consumo do diesel vai diminuir custo de manutenção vai diminuir inclusive com a bilhetagem a gente consegue fazer algumas coisas como por exemplo financiar a renovação da frota debitando inclusive da própria tarifa do subsídio que é repassado para o operador com uma frota nova você diminui custos inclusive também de operação enfim são algumas outras ações que dá para ser feita para ser feito que não precisa levar para o custo da tarifa não estou dizendo que não venha acontecer até como eu coloquei o cenário mundial é instável é de insegurança inclusive a própria Petrobras ela vem sinalizando por um novo reajuste do diesel mas enfim é aí é o poder público analisando vendo as condições e com a bilhetagem sabendo o carregamento eu fazer proposições inclusive sobre o subsídio para as gratuidades formas outras de eu atender os operadores sem que seja única e exclusivamente pela tarifa da população a gente espera também um crescimento da economia aumento da circulação de passageiros a gente está vendo essa semana mesmo a produção a geração de empregos em campos graças a Deus é algo real campos vem se destacando na geração de empregos nas informações do Caged enfim a gente quer isso que a circulação de renda aumente a população esteja empregada e isso vai aumentando o carregamento do sistema de transporte a população sabendo que tem um sistema de transporte com segurança e de que ela tem previsibilidade e com certeza vai ser atendida ela vai buscar o transporte e sair da opção do transporte irregular então isso tudo são formas da gente contemplar o sistema sem que a gente tenha novos reajustos da tarifa eu vou voltar essa fonte foi o que eu não posso nominar mas também esse jogo de fonte é garantia constitucional antigo 2020 então posso fazê-lo e tem muita confiança na fonte você com certeza já conversou com essa fonte sobre o que ele está falando aqui agora só não posso dizer quem é há alguma perspectiva em caso de não atendimento de não renovação de frota de não melhoria da qualidade dos veículos que novas empresas possam ser atraídas para campos ou não sim há essa perspectiva a todo instante a gente tem tentado mesmo que de forma emergencial dar atendimento à população e eu tenho buscado conversos com empresas de fora de campos inclusive aqui do entorno da região aqui Satur por exemplo foi uma empresa que eu busquei para poder atender a população de Serrinha só que realmente a precariedade hoje em dia para o atendimento com o custo do diesel e algumas linhas longas a gente não conseguiu esse atendimento não tendo resposta dos operadores para a população com disponibilidade de veículos melhoria da frota com certeza o IMTT vai ser atuante vai fazer a suspensão dos contratos como assim a gente já tem os processos abertos de caducidade para todos os consórcios inclusive o da Rogil já estava avançando ele já tinha sido notificado e só foi paralisado por causa do acordo judicial que a gente suspendeu para garantir a operação a integração e a permanência das vans no sistema não cumprindo com os acordos com a operação melhoria para a população a gente vai buscar sim todas as formas de dar resposta para a população mesmo que seja com a cassação das empresas e o chamamento de uma nova empresa para operar no sistema e em relação às vans? com relação às vans também se tiver algum operador que a gente tiver que abrir processo administrativo para caçar permissão assim vai ser feito a gente não deixou nenhum momento de notificar de multar e abrir processos administrativos só que a gente entende também que nesse momento a gente não pode sufocar o operador que está sendo prejudicado pelas condições conjunturais a gente precisa dar suporte a gente precisa apoiar o operador para que ele dê condições melhores de atendimento para a população não quer dizer que a gente não vá retirá-lo do sistema se ele não estiver atendendo com o chamado da população a ser atendida define um pouco isso o que seria o critério até que ponto seria permitido até que ponto não olha não cumpriu com alguns horários é notificado é multado a recorrência disso pode gerar um processo administrativo de caçação seja da permissão seja da concessão agora a gente também tem que ter claro por exemplo caçar uma empresa hoje e eu não dar condições para o sistema de que uma outra empresa opere e eu levar ao colapso extremo do atendimento da população eu não posso fazer isso tem que ter a rede baixo trapéz por isso a gente está com alguns projetos estruturantes seja com o projeto da bilhetagem para poder ter informação do carregamento para que eu possa subsidiar as gratuidades com as estações para poder dar condições de operação aos operadores reduzir custos dar melhores condições para a população seja subsidiando enfim são esses os projetos que a gente precisa sinalizar para poder efetivamente cobrar mais drasticamente o Nelson Goddard é presidente do IMTT já são 7h50 a gente precisa fechar esse bloco mas tem um assunto pertinente essa questão de frota eu acho interessante até você falar até que ponto você sabe e conhece esse detalhe que foi ainda no governo Rosinha e aí se não me falha a memória o empréstimo do Fundecam para as empresas de ônibus adquirirem novos porque se você falar hoje que vai vistoriar toda a frota e que não anda ônibus velho nós estamos a pé literalmente a gente tem uma situação assim acho que a lei diz acima de 10 anos aquele carro do Fred Flint não chega tanto não o que eu falo que fica a pé fica a pé vou no carro dos Flint assim então você e os ônibus os ônibus foram adquiridos só que aí ficaram num pátio em Guaruz principalmente eu acho que pela empresa a maior delas acho que é a São João e não houve um andamento eu não sei detalhar de que forma por que que não aconteceu esse pagamento ou se houve de fato a concretização que pé ficou aquilo e esses ônibus estão lá ainda até hoje porque pelo jeito eles já acabaram é a São João do consórcio Planície não fez financiamento pelo Fundecam eles fizeram financiamento próprio agora São Salvador Turisguá e Rogil fizeram financiamento pelo Fundecam a realidade do momento era outra a disponibilidade de recursos financeiros era outra e a forma que foi feito o financiamento pelo Fundecam hoje eu não avalio que o município fazendo o financiamento para as empresas de ônibus adotasse a mesma modelagem mas era a modelagem que por exemplo na época foi dado como garantia até porque tinha uma disponibilidade de recursos para tal e a gestão anterior por exemplo não avançou em questões de cobrança de regularidade para poder reaver os recursos ou que efetivamente fosse pago agora qual é o cenário do momento existem processos de execução fazendária cobrando os recursos do Fundecam cobrando reavendo para reaver esses veículos se eu fizer agora o que eu posso propor ao prefeito é uma nova modelagem é um financiamento custeado através do próprio repasse dos subsídios sendo descontado então eu garanto que os recursos serão descontados e o município não perderá esse recurso que na verdade deve ser feito pelo particular e não pelo poder público a modelagem eu adotaria de uma forma diferente nesse momento garantindo o retorno do recurso através do desconto na própria bilhetagem dos operadores agora com relação aos veículos inclusive mesmo sem as empresas fazendo a vistoria regular o IMTT fez vistorias técnicas as minhas equipes foram às garagens das empresas de ônibus e fizeram até porque eu tenho que dar segurança para a população a vistoria em todos os veículos semana passada inclusive eu reiterei a todos os operadores que fizessem vistoria em alguns veículos que eu via como sentido crítico e que retirasse de circulação notifiquei todos eles deixa eu pegar carona nessa sua afirmação agora recebi aqui no whatsapp uma pergunta acho que tem muito a ver parece que até que foi comentado mas não foi qual a quantidade de ônibus no município atualmente desses quanto devidamente regularizados em relação a vistoria do IMTT multas vida útil de 12 anos quantos estariam aptos a receber o subsídio então essa pessoa realmente conhece um pouco do sistema ela já andou onde você está andando hoje então em torno de 120 veículos 120 ônibus veículos das empresas de ônibus das concessionárias em torno de metade está regularizado com vistoria inclusive estou publicando mais uma vez porque é o que eu falei eu preciso dar inclusive condições aos operadores do sistema e não apenas retirá-los porque as vans por exemplo não vão conseguir todos dar conta da operação se eu retirar por exemplo um consórcio eu não vou conseguir nesse momento trazer uma empresa de fora para poder operar eu já tenho tido dificuldades em fazer um chamado emergencial para operar em algumas linhas então eu estou enquanto poder público dando soluções dando alternativas para os operadores para que eles se regularizem eu já tinha aberto inclusive parcelamento para regularização para todos os operadores e aqui eu repito todos seja para os taxistas para os permissionários de vans e para as empresas de ônibus e mais uma vez se não foi publicado já hoje no diário oficial amanhã está sendo publicado uma abertura novamente de parcelamento de multas e de vistorias para que eles façam um termo de compromisso assumam e paguem mensalmente as parcelas e consiga fazer essa vistoria e está regularizado em dia com o IMTT muito bem metade então são 120 no total 60 não estariam aptos hoje a circular não digo que não estariam aptos em condições de trabalho mas que não estariam regularizados vistoriados não atenderia todas as exigências perfeito só para destacar embora seja uma 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 fonte também entenda muito como você me reconheceu pela pergunta é outra fonte diferente daquela que eu citei anteriormente não é a mesma fonte hoje em dia ainda temos a LGPD temos que ter cuidado com as fontes não mas as duas fontes são muito conhecem as duas fontes são muito conhecem conhecimento da área e são muito fidedignos pessoas que realmente querem o sistema certo acho que é o que todo mundo quer sim sim isso que é importante essa lei geral de proteção de dados ela é fantástica importante na semana passada a gente conversou com um especialista aqui o Ronaldo então o cara explicou bem para a gente como é que funciona tem que ter muito cuidado sim em todos os sentidos são 7 horas 57 minutos vou pedir licença a você meu caro Godard Luizio para a gente fazer um intervalo rápido você que nos acompanha também continue ligado é bem ligeiro a gente volta para continuar com esse assunto o transporte público de campos e ainda tem outras questões também como por exemplo essa do trânsito o crescimento da ciclofaixa ciclovias enfim tem muita coisa para a gente falar esse encontro técnico entre o IMTT e também permissionários antes da reunião entre o governo e oposição é só coisa fraca só ônibus velho para você andar eu vou perguntar se ele vai usar o protetor bocal na hora que tiver marco com a de mim brincadeira brincadeira olha eu acho que se for de fato feita a política e aí aquela questão da dessa democracia mas se for feita a política séria pensando desses jovens principalmente né Luiz que a gente falava essa semana aqui você comentava muito bem não pode deixar campos ser um triturador de novos políticos de jovens lideranças né a gente tem que transformar isso e eles tem que pensar principalmente sobre o futuro deles também mas sobretudo sobre a questão da população aí que é a mesma geração do Godard que é a mesma geração Vladimir tem 34 35 anos uma coisa assim essa geração é a mesma geração então Rodrigo Marquinho Caio Vladimir Rafael Rafael isso aí todo mundo é a mesma geração então a solução está nas mãos dessa dessa geração vamos torcer para que tudo seja e tem grandes grandes personalidades também que são complementos com experiência os chamados cabelos brancos né que ajudam também no oferecimento de proteus serviços de saúde medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar 80 anos de tradição agora com Plínio Bacelar vacina uma clínica especializada em vacinas rápido intervalo a gente volta a seguir com o Folha no Ar Música 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 Música